Fala galera, hoje eu tenho que programar mais um vídeo para vocês de Super Mungo Pass dessa vez que eu vou fazer aqui derrotar todos os totens da Mungo Lange Maligna com o Mungo Dourado normal porque eu esqueci, eba! Vamos lá, Mungo Lange Maligna, primeiro totens Meu Deus Eu não tenho nem como sair daqui E morremos Vamos lá Mas é bem difícil Vamos lá, Mungo Lange Maligna Ah, perdi o Mungo Kondo Ai ai Vai ser bem difícil, gente Vai ser bem difícil Ah não Não Não, gente, eu tô ficando meio concentrada. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu comecei a tomar um dela aqui atrás. É que nem maldinha. Vou ganhar mais uma vida. Ah, não. Gente, vai ser impossível. Não, gente, vai ver o que eu calmo. Será? Deu, 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 deu. Será? Ah, não. Nossa, a gente estava muito quase Ah, só vou acabar esses aí Caramba Não, muito quase Eba Não, não, não o 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